São 8 horas e 31 minutos, a polícia ambiental prendeu um homem com 3 mil unidades de palmitos numa caminhonete. E a informação que nós recebemos, ô Alexandre, que ele não tinha autorização para o transporte disso, não é isso, Furtado? Bom dia. Muito bom dia, William. Bom dia a todos que acompanham esse Penoir. Exatamente o que você disse, viu? Este homem vai pagar uma boa multa. Essa carga estava em uma caminhonete que seguia na estrada do Pavoeiro, na cidade de Paraibuna. Durante uma operação da polícia ambiental, eles abordaram essa caminhonete que fazia o transporte do alimento, como você bem disse, 3 mil quilos de palmito. Eles tentaram fugir, mas a equipe conseguiu detê-los. Os dois ocupantes foram levados para a delegacia e a carga foi apreendida. O dono vai responder por crime ambiental em liberdade, mas foi multado em 1 milhão e 800 mil reais. Ainda cabe recurso, William. O cara pagar 1 milhão e 800 com um negócio de palmito aí, está quebrado, meu irmão. Meu medo é comer um troço desse, sei lá, que não tem fiscalização nenhuma. Abraço para você e fica com Deus, amigo.